No Morro da Macaca, que nem parece que é, mas tem um lugar feio de mais misericórdia. Eita, mara que não mente ninguém agora. Ai meu Deus, socorro. Mas quando eu já estou chegando, quem entrar vai ter que esperar, né? Porque tem umas lojas aqui, Vitória. É. Ai meu Deus, socorro. Quando eu olho, quando eu não olho antes, eu tenho medo de ter esse pico, lesão de aço, bem na esquerda. Olha lá, Mãezinha, daqui eu já estou vendo. Lá na frente. Tem que entrar? Tem que entrar? Aqui na frente até dá. Tem que achar a barra também. Mãezinha.com está... Moda gestante. Obrigado. Bem-vindo.